Agora temos que recapitular o que dissemos. É basicamente o outro episódio é como aprender a jogar 1 e este passa a ser como aprender a jogar 1 no quarto 2. A Manuela já foi fazer as francinhas? Não, fui eu que lhes fiz e estão feitas. E nomes de pessoas normais já disseste? Normais, tipo... Ou o Jacob. O Jacob, esse também é o da Bíblia, é antigo. Então, normais do século XXII... Ou se preferirem a brasileira, é o Jacob. É pós-amigo. O Jojó. Olha o Jojó, andá lá. O Jojó faz-me lembrar Jorge Jesus. A Manuela, quem? O JJ. Quem? Aquele que fugiu para o Brasil? O Chiclete. Mas siga, mas siga esse chafona. O Brasil. É verde, joga. Verde ou 4. Verde é o... Vê-se lá o que é este Sportingista. É o que se pode arranchar. Lampião de mar. O que se pode arranchar. Há cinco momentos na vida que grandes-se de uma corzinha. Olha, se eu não estiver a ver, o que é que posso jogar? Tu continuas-me a ensinar. Verde ou 4. Ou muda a cor. Vê-se então do século XXI? De mulheres. De mulheres. Por onde já te disse que tínhamos dito? Valdemar. Valdemar é onde? A do lour... Alguém louros. Fazem umas francesinhas. Olha, põe uns bons picantes aí. Olha, do louro parece-se ir para o século XX. Já não é 21. Então, sei lá, Rezembring. Ele bem, mas não dá nada. Que cor é que ele joga aqui? Verde ou 4. Ou muda a cor. Ah, 4. Pois é aquilo que eu não tenho. Ah, tenho 4 amarelo. Pega. Pumba. Embrulha. Eu mudo outra vez para ver, só porque sim. Verde outra vez ou 9. Isso é 6. 6? Pumba, rosa. Está bem. Não jogas. Não jogo porquê? Porque eu estou a um senão. Porque tu dizes, não é? Pois tu é. Tu fazes as lésicas. Já peço os outros. Já estás no 1? É, sai fácil. Eu tenho cartas baixos dos pés. Dá-se para o caralho. Tomei. Peraí, 8 ou? Rosa ou? Ou rosa ou 8. A minha mãe é? A minha mãe é lá todos. Eu estou contente, não? Não, que ganhá-vos bem. Querias um brinquedo a tua mãe? És um filho da puta. E um gajo. Foda-se, também lá ias. Pronto, está feito. É 8 ou? 8 ou? Cor de rosa, mudaste a cor. Não tem. 8 ou? Foram o veterinário. 8, cor de rosa, mudaram cores. Ah, eu tenho cor de rosa, não preciso disso. Não, não é maluja. Fusca, pega. 13, não é? E embrulha. Não tem. Já tenho 1. Quer dizer, tu tem... É boa baralho. Estás viciado. Estás viciado. Estás viciado. É, olha. Anda lá, vai lá buscar lá. Não, fô. Também não tenho. Vai, busca. Busca, Tibi. Não vale a pena chorar. Está no fundo das redes, Tibi. Embrulha. Anda, Tibi. Não vale a pena chorar. Ah, estão brasileiros a jogar aqui e tudo. Estes que é, estavam a jogar 1 nos brasileiros? Não pareceu aquele... Ah, vai buscar. E só por causa disso vai buscar 4. Vou buscar o que eu tenho azul e posso jogar. Sim, mas tens aqui a buscar 4. Se não tiveres mais 2, vais tu buscar as 4. Mas um batuteiro do caralho. Não, vai buscar. Anda. Ah, fô. 6. Vai buscar. Estás tudo de seguido. Vamos lá. Peraí. Peraí. É aqui, assim. Tira aqui, assim. Microgaitas. 2. Esta mesa é muito grande, fô. 3. Mas a Jaqueline já fez... É pisaria ou é francesinha? Francesinha. Isto é o Turcato, já sabendo. 6... É um baricôncio do caralho. Ainda bem que ele não está aqui, pô. E com a sala é... É não só 7. 6. Que se lhes ficou mais um. Não, não, não. Eu não gosto de batata. É mais um. Eu não sou o Barandas. Eu não me chamo Barandas. Eu não tenho mais uma carta. Eu não me chamo mais o Barandas. Eu não me chamo de Sousa Sintra, nem lá o Bombeiro, nem o Sobrinho, nem o Neto. Não, não. Tira. Tira uma carta. Não, deixa estar. Tranquilo. Não, não, não. Não, não. Olha, até podia ter o baralho. Eu sou o Neste. Põe aqui a carta. Aqui. No banco do Monopólio. Ai, não é Monopólio que estamos a jogar. É, boa carta. Te queres meter lá ali. Foi a última que tirei. Ixi, batutei. Foi a última que saí. Como é que faço tudo aqui? Hã? A Cor-de-Rosa és tu. Sou eu a jogar? Cor-de-Rosa ou? Ou a Cor-de-Rosa. A última que foi jogada foi a 1. Cor-de-Rosa 1. Pumba amarela. Vai buscá-la. Não é Pinas. Não é Pinas. Mas eu vou-te para verde. Verde ou 1, não é? Foda-se. Caralho. Olha, é para lamber. Não é para estrincarem uma coisa. Ah, foda-se. Não me sai nada. Alto. Esta não dá, não? Dá, dá. Trocas para ti e é verde não mesmo. É setinha. Ou 1. E tem que já a verde? Verde ou 1. Ai, tu foda-se. Ou trocas cores. Verde. Pumba zero. Não se resta um X da pulgas e o que é porção. Beijos e o que é aço. Vamos mudar para amarela. Ou 9. Amarela ou 9. Tunga, não jogas. Ah, tinha aqui mais uma. 2. Pronto, joga tu. Não jogas. 3. Pronto, e continua. Fui. Sua joga? Sim. Azul. Tunga, Tunga. Azula. Então, pronto. 9 ou azul. 1. Vou ganhar. Rosa ou 2. Foda-se. 3. Está quase. Verde. Senhoras e senhores. Oh pá, Sportingista. Lampião de merda. 4. É, sou barandinho. É só isto. Há barandinho. Mudo de cor, posso? Podes. Rosa. Tronca. Não vou jogar duas vezes. Tens que mudar a cor e o outro é pior. As tuas regras. Agora já sei que é rosa, mas tenho que ir pescar. Para o confuso do caralho, sabes? Não tenho rosa. As tuas regras, as tuas regras, não sei. As regras que me ensinaram. Mas vamos comer o quê? Francesinha. Pescadas de postas de pescada? Não? Olá. Pescadas de postas. Olá, como é que se dizem? Como é que é? Pescadas de pescada. Queres ver que vais ganhar a primeira vez? É. E aí, que chunga. Não, 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 não é chunga. Diz a mania que... Azul assim que vais buscar chupa. Anda lá, azul, pomba. Oh, no. Também tenho mais de fora outra vez. Bom trocado. E seis, azul. E és tu. Das. Também não faz diferença. Não é só para alimentar esperança. Como é que é outro? Com cabeça, membros, membros e membros e troncos e braços. Pernas. E unhas dos pés. Eu posso jogar a esta? Não se alegem. Está azul, amigo. Oh, por favor. Quer dizer, agora eu tinha uma, agora vai, vai. Vai na batalha. Isto é um seis? É. Seis. Dou um galês. Já sei jogar, eu, hein? Ah. Vai buscar duas. Quatro para ti. Uno. Tantastes. Ainda te deu benefício. Ainda fui buscar para a Inove Cartas e o caralho. Três, quatro, dois. Tantaná. We are the champions. I rant. Isto é fácil. Olha, na te deu o benefício de tivestes um pai cinco vezes. O benefício de quê? Da dúvida. Isso é o que as pessoas dizem. Vamos inventar outra coisa. O benefício da estupidez. Pronto. O benefício, dei-te o benefício da estupidez e tu não ganhas. Dos lanteões, da filial do Benfica. Do olival e moscavina. Do dia eiro, o caraças. Que foi, fofinho. Agora é minha vez de ganhar. Veja para as setas. Ganhar. Depois vou-te aqui a ditar esta parte. Ganhar. E estás a acordar os garros? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Que cabazada. Agora joga tu. Está bem, posso começar no quatro ao verde. Traz aí umas iscas, ó Isabel. E tremosses. Vá lá, que agora é Isabel, já não é marido. Tremosses, já é. Não sabes nomes. É sempre é o Moisés, é o Jacob, é o Jacob. O que é isso? É depois buscar duas e amarelo. Uma, dois, amarelo. Vai buscar lá. E você, se não se porta um bala, bem, tiro-vos as bolas. Verde. Verde? Verde. Tungá. Querias? Eu? Um ao verde. Ai, ai, que eu estou... É o verde que eu tenho mais. Ai, que eu quero miminhas. Pumba rosa. Tengo-me estabilizador. Mais dois. E mais dois. E um. Três. Quem me quer? Quatro. Olha. Mais dois. Vai, busca. Mais dois. Bebusca. Podeste ter usado as duas ao mesmo tempo. Não, não. Eu gosto de ver assim. Ah, lentinho é que é bom. Ali, tu. Agora, tu. Pim, 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 fica logo. Não, não é lentinho ali. Não tenho as luzes. Tântrico toda a noite. Toda a noite. Aqui o toy, não é? Ui, o toy aqui. O toy, se me quiser, não jogas. Não jogas. Não jogas. Não jogas. Como é que é o do toy? Toda a noite. Toda a noite. Toda a noite. Verde e nove. Toda a noite. Está bem, já chega. Muda o disco. Verde ou vermelho. Toda a noite. Hã? Verde ou vermelho. Ou verde ou nove. O gajo nem sabe as regras. Nem vermelho tem isto. Verde. Verde ou vermelho. Verde ou vermelho. Verde ou outra vez. Está um calor do caralho. Uno. Foda-se. Não estou no caso de nada. Cinco. Ah, filha da mãe. É, e de um pai. Uno. Xiu. São mensagens. Quero, hoje todos sabes como é que é. Ser um gajo bom é isto. Eu cá sou bom. Sou muito bom. Eu cá sou bom. Sou muito bom. Não elege o teu irmão. Não elege o teu irmão. Tem que ser cinco ou azul. Ou trocar a cor. Tantos azuis que eu já tinha aqui. E eu com o caralho. E já cheia. Quem estará a fazer as franzinhas? Verde. Vais ter que fazer dez franzinhas. Estás dramado. Verde. Verde? Não, não. Cor da rosa. Só vou-te ajudar. É bem burro. Não tem mal. Cor da rosa não jogas uma vez. Tá bom. Jogas três meses. Não alege o teu irmão, pá. Sou eu, já. Vejo. Uno. Outra vez. É o que se pode arranger. Anda lá, tu não tens cor da rosa. Vai buscar. Uno. Maria Alice. Outra vez a Maria Alice. A Maria Alice deve ser uma bacarrona do caralho. Cinco. Amarelo. Tunga. Olha que vais que aí, pá. Uno. Porra. Então, o baralho não foi o que eu fiz. Uno. Não, como caralho. Uno. E acabou. Hã? Hã? Não ganha puta zero. Vai buscar. Cara. Não ganha puta do jogo. É tipo o 7 a 1, mas o teu 1 nunca vai ver. Não, Mano Fernandes. É, marquei quatro gols. É, marquei quatro gols. Agora vou aqui na cabinete, vou-vos mostrar o vídeo. Marquei para mim. Olha eu, tudo novo. Olha eu, tudo novo. Quando eu era magro. Esse era o Cid. Com um LPA à frente do Pirilau. Olha eu, tudo novo. Um Pirilau. Um Pirilauzinho. Um Mini Milk. Um Tamagotchi. Pronto, mas é, com o vinilo. Mano Fernandes é... Mano Fernandes, cabelo empastado. Olha pra mim. Mano Fernandes, cabelo empastado. Aqueles anúncios antigamente eram fixos, dos anos 70. Mano Fernandes. Um preto de... Não, um branco de carapinha. É, se já fizermos esse vídeo dos anúncios. Um preto de gel e não sei o quê. Era um espetáculo. Os anúncios antigamente eram bico, 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 tangerina, bico, 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 maçã. Era fixo os anúncios antigamente. Era. Era um fixo. Era um tão fixo com mais caras desses gatos. Era para as tetinhas dos gatos. Olha as tetonas. Tetinhas. Tetonas, pá. Aparece aquela do restaurante do outro dia. E o surfing que participou... Que infelizmente já foi, mas que participou no podcast. Está aqui. Tinha aquelas duas tetinhas juntinhas, uma da outra. Uma em cima da outra. As tetinhas sempre ali a tetar. Coitado. E era mudo. A tetar uma na outra. Mas era um galão. Ele era um galão. Era um galão do cara. Estes agora iam-te ficar sem bolinhas. Quatro bolinhas a menos. Pou, bá. Depois não andam aí a regar os mais ricos? Não. A regar os mais ricos. E pronto. Olha, isto vem em doce. E pronto. É isto. Interrompemos por aqui o episódio de hoje. Como aprender a jogar hoje. Não se esqueçam de se inscrever também no Patreon. 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 Ou diz lá outra vez o coiso. www.patreon.com Barra. Nem sei o que dizem. Ou podem clicar basicamente na descrição. Tem lá os links todos. Pronto. E estás a falar para a Maia porque ela não te está a olhar. Não. Ai, choda-se. Isto foi a Maria Alise que está... Ah, não. Foi a Alzira. Oh, Alzira. Oh, blá. Tem modo. Ninguém diz aqui as neiras como foda-se e caralho e filha da puta. Ninguém diz as neiras. Desculpa, assustei. Porra. Caralho, pá. Oh, Alzira. Vai-te a foder. A sério. Está aqui algo. Olha como é as capazes a dizer. Ai, eu sei o que é. Ai, tenta dizer. Ai, queremos dinheiro. Só o Fernando Rocha que pode dar dinheiro. Pode dizer. Nós queremos dinheiro. Nós defendemos as mulheres. Os direitos das mulheres do meu bolso. E os dos homens que indefendem os direitos? Ninguém. Ninguém próprio. Há o dia para tudo. É o dia da encarnação. Não sejas embijoso. É o dia do Natal. E muito bem que é o dia do nascimento. Que é o dia da vida. É o dia da Páscoa. É o dia do não sei o quê. É o dia da mulher. É o dia do não sei... E o dia do homem. É uma merda. Pois é. Tem o dia da criança e diga bem daqui. E o dia do pai, se for pai. E o dia do avô. Ou avós, que é plural. É, com os avós e que depois fizeram no pente. Ô caralho. Feliz dia da vós no Sporting. É aquele que eu queria expor. Aquela marketing até eu faço melhor. Aquela marketing lampiónico. Mas desculpa. Até eu nem sei o que dizem faz o melhor serviço. Forra, à vontade. Os lampiões que estão inseridos agora no Sporting Clube de Portugal. Mas parece a filial do Benfica. A fazerem ali no pente. Feliz dia dos avós. Grito à mão. E o caralho. Para buscar uma imagem ao depósito de fotos. Ou coisa assim. Aqui o baile. Enfim. Olha, mas paguem. Desde um euro até bilhões de euros. Estejam à vontade. À vontade. Até o podcast melhora. Porque depois vou comprar equipamentos tudo. E com bilhões de euros também investe-se qualquer coisita. O gajo investe aí numa mercearia qualquer. Uma mercearia desita. Um tesquito. Um tesquito e vamos para lá. Até contratam de vocês para servir de... E aí sim, já vai haver a Amélia, a Reco Lás. Ah, e aparecem todas. Um gajo bilionário. E aí sim, já vai haver a Irdestina. Ui, aí aparecem logo todas. Seus já são gajos bom. Seus já são gajos bom. Aquelas mensagens todas. Imagina com bilhões. Oh, mas só são amigos aí. Não, dinheiro. Cheira a dinheiro. Aparo aí são logo as Goldeers. Cheira a Lisboa. Lisboa não tem assim grande jeito também. Queira a Lisboa. Não, eu gosto de cheiro. Eu quando saio à rua, saio, vou ali pelo pátio Alfacinho. Mais assim e faro as ruas todas, não é? Vou pelo pátio Alfacinho, passo ali à rua do Ouro. E depois chuve lá, lá em cima, vou para o bairro alto. Não. Mamar o meus Lamborghinis. Olhos azuis e olhos verdeados. Acaba por aqui? Olha, e descarem as bolas. Até espiar fino. Então, adeus. Adiós.